Aí, ó, gurizada, o baú da Vinte. Vim aqui buscar a sinaleirinha, a sinaleirinha novinha, cara. Que era grudada no baú ali, né? A sinaleira, a placa. Dá uma lavadinha nela e botar na bicuda de volta. Cê tá doido. Eu e o Caio tavam afim de bolar um encontro aqui, ó. Eu acho que daria massa, né? Olha o terrenão aqui. Terreno é firme. Só pagar uma máquina pra roçar bem roçadinho esse mato aqui, ó. Daria top o encontrinho aqui. Um pátio gigantão. O Ricardo falou que se alguém quiser fazer, pode fazer. A ruazinha ali, na beirada ali do barracão, né? De cachorro e bola. Não sei se vai pro final do ano ainda não. Não vai bolar. Não sei se ainda não vai bolar um evento. Vai pro final do ano. O evento dos gurizes. Os guris da Vinte. Da Vinte. Na beirinha Zé Vinho, cara, hein? Cheguei naquele mato lá, me deu uma vontade de dar uma cagada aqui, olha. Quase caguei nas cartas. Quase caí aqui ainda. Pra subir essa lomba aqui, porque eu vou ficar descendo, cara. Deu uma escuregada aí, ó. Mas pra subir não cai, ó. Não. Subi também, ó. Chega aqui. Aí, ó. Aí tu veio agora na sinalerinha, na plaquinha. Filma aí, ó. Filma aí, ó lá, ó. Então, Gustavinho, dando auxílio ali pro pai. Aí, os agresilhinhos que tem, ó. Ai, pai, para. Xana. Agora tu pode soldar aqui o esportezinho da placa aqui. Sordar ali, ó. E já era. Tá feita. Aí o Caio foi buscar, eu acho, os grampos do pneumático aqui. Pra não ir botar. E comprar o resto do cano pra fazer. Fazer o resto do cano. Vamos ver se fizemos hoje. Cardãozinho no lugar. Show de bola. É os gris. Vem, bebê. Bebê tá emporgado na invequeira. Deixar zero em invequeira. Cê tá doido. Tem que tirar com as marítimas lá de cima. Acho que depois eu vou subir lá pra ver. Qual é que é? Tá emporgado. Cê tá doido. Cê tá doido. Vamos beber Caramba Aí meu velho Agora tu veio Sacidinho vai ficar um espelho Você tá doido Essas aqui não tem o que fazer Na toa Sua louco Vai ficar uma bitola Bitola doida do cabronco Olha o tamanho desses gancos Meu velho Tu é louco Olha isso aí Chama Acelera 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 Vai Segura aí Era pra acelerar Na hora que eu fui gravado Parou de acelerar Ficou? Ficou, ficou 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 bem grosso Ficando Chegou Chegou o cara do freio Agora Pra nós ficar com o freio Que nós temos Sem freio A droga não faz nada A droga não faz nada Pra ajudar Só atrapalha Você tá doido Fazer o de dentro Fazer o de dentro Cheguei aqui O que dá Pra baixar a laga Vou se não Fazer o outro Fazer aqui Um daqui Aqui A cabeça dele De lado Tá bom 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 É topos finais Se Deus quiser Vamos terminar Até final de semana Pra ir com profundura Né bebê Vamos lá Vamos terminar E pintar ela amanhã Bebê Acho Senão não dá tempo De fazer as coisaradas Tudo Tu é doido Tu tá maluco Os goris estão se escondendo Do serviço Tô Hoje estão na quinta-feira Com cara de sexta-feira Tu é louco Escondendo Morrendo de sono Olha Eu não tô conseguindo Recuperar meu sono Mas o bebê também Não tá conseguindo Recuperar o sono dele Né bebê Meu Deus Tu é louco Tu é louco Cara Todo dia Ele dormiu Uma hora Duas horas da manhã Se acordando De sete e meia Aí final de semana Que a gente tem Pra descansar A gente sai Gandaiá Tu é louco A gente tem que viajar amanhã A gente tem que viajar amanhã Não teria Mas Tem que ir Sem querer E você Tem que lavar a mão Não Eu não Não trabalho A lavação Só casalho Só casalho Vamos lavar Vamos lavar Hoje da noite Então tá facinho Tá limpinho Só balu Só balu Aí ó Depois de muito Emaçar E lixar E passar massa De novo E lixar Tá na reta final Já Bem lisinho O chassinho Ontem eu quero Vamos apertar um grampo Lá Estourou o grampo Ó E mandemos fazer Agora Você tá doido E aí ó O carro que tá aí É o Joe do Casale Chama Trouxe a A bandeca dele lá Pra ver Vandeca Zerinha Lá Ó O carro Nervoso Nervoso E outro Trouxe a bandeca Lá Por aqui Deixar de ponto Aí nós Deu um grão No cavalinho dele Você tá doido Ó Felipe Você tá doido E hoje Tá na quinta-feira Com cara de cesta Nós temos Você tá se escondendo Não tem Serviço Não tem Só tá O Felipe aí De caminhão Pra Pra fazer Marentenção Eles já tão fazendo Aí Nós também Tá se escondendo Polícia Você tá doido Tem três carretas Pra perguer Tem essa aqui Tem a do casal E tem uma cider Pra perguer Deixa eu ver Esse tipo Ali tem Uma faquinhazinha Tá de ponta-cabeça Também